E a taxa de analfabetismo entre quem tem 15 anos ou mais também diminuiu entre os anos de 2009 e 2011. O Nordeste teve a maior queda. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios foi divulgada pelo IBGE. Cada letra desenhada com esforço representa uma conquista. Nesta sala de aula, brasileiros que não sabiam ler e escrever estão buscando um futuro que foi adiado na infância e na juventude porque eles tiveram que trabalhar. Era obrigado a trabalhar na roça e depois, quando eu terminei a idade de 20 anos, me casei, fui obrigado a cuidar da minha obrigação. E daí pra cá, só depois que meus filhos estão criados, sobrou esse tempo pra mim. Não podia sair e deixar as crianças pra ir pra escola. Mas aí depois, agora eu resolvi a voltar, depois de todo mundo criado, eu resolvi a voltar, estudar. As histórias desses alunos se repetem em muitos outros programas de alfabetização de adultos pelo país. A boa notícia é que muitos outros brasileiros, como eles, estão conseguindo vencer as dificuldades e aprender a ler e a escrever. Em dois anos, cerca de 1 milhão e 200 mil brasileiros foram alfabetizados. Em 2009, o número de analfabetos passava dos 14 milhões. Em 2011, esse número caiu para 12 milhões e 900 mil. Muitos voltam a estudar movidos pela necessidade de se manter no emprego ou mesmo de desempenhar tarefas simples. Mas tomar um ônibus ou ler quadros de informação é só o começo de uma vida com mais oportunidades. O diploma é muito importante porque as pessoas se sentem incluídas. O analfabeto, muitas vezes, ele se sente excluído da sociedade. Então, essa possibilidade de ter um certificado, de se sentir incluído, de participar socialmente, por exemplo, como votar, para eles tem um significado muito grande. Além de conseguir emprego, de conseguir dar continuidade nos estudos, até a possibilidade de cursar o nível superior. Os brasileiros que não aprendem a ler e a escrever quando são crianças, são também aqueles para quem falta o essencial. A maior parte dos analfabetos, 8 milhões e 200 mil, tem mais de 50 anos. O Nordeste é a região que tem a maior proporção de analfabetos, mas é também aquela em que a taxa de analfabetismo mais diminuiu. Na sala de aula, eles não pensam nas cifras da estatística, mas fazem planos e dizem que as letras e números mostraram a eles um mundo que ainda não conheciam. O cara que não sabe ler, geralmente ele é seco, né? Eu vejo gente aí de 90 anos se formando, então, por que não eu? Você saber, pelo menos um pouquinho, para fazer suas coisas sem precisar de pedir alguém para te ajudar. Porque eu acho muito bonito quem sabe ler.